A coisa tá feia! Caramba! Olha só! Porta de elevador tomada. Carro que daqui a pouco já é, vai ser tomado pelo água. Mais uma vez, chuva em São Paulo. Alagamento. Governo que não faz porcaria nenhuma, né? Nunca teve tão ruim cada tomada, ninguém entra, ninguém sai. O carro ali que um vier em rápido vai ser tomado. O outro carro lá embaixo, que não dá pra ver, mas a metade do carro só era. Meu Deus do céu! Prejuízo! O carro sendo arrastado, meu Deus! O carro sendo arrastado, cara! O carro preto sendo arrastado, cara! Jútea São! Agora são o quê? Nem 4 horas da tarde. Tá feio! Nunca teve tão ruim, viu? São Paulo! É governo! É população! Vamos botar direito! Vamos saber botar aí! Lixo na rua também! Lixo na rua também, né? Olha o carro sendo arrastado lá! Puxa vida! Bateu! 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 Meu Deus! Dois carros arrastados ali, gente! Ó, o carro bateu no ponto! Ó, o carro ali, ó, bateu o cinza e atrás dele o preto bateu também, bateu na árvore. Um bateu na árvore! Olha lá! Olha aquele carro branco! Também que é sendo arrastado branco, olha lá! Carro branco sendo arrastado, Jesus! Gente! Tô te vi! Gente, que juliação! Eu ligo sempre lá em cima! Olha aí, tá sendo arrastado! Olha lá, ó! Aquele lá pra você ter noção! Nossa, no meio da rua, cara! No meio da rua! Olha esse branco! Os brancos precisam bater também! Bateu no ponto! Bateu, 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 bateu! Bateu, cara! Olha onde... Bateu no pote, né? Gente, tem que ser seguro pra tudo, né? Porque senão... Olha isso aqui também, vai embora! Esse aqui vai vir embora! E a água tá subindo! E a água tá subindo aqui! Olha! Jesus! É, vai bater tudo! Vai bater ali no outro carro e vai arrastar tudo! Ai, que juliação! Que juliação! Vai bater no outro! Não, tá subindo no outro! É, mas vai pra mim no outro! Tá, com certeza! São Paulo! Olha pra gente! Tá indo ainda! E a água tá subindo aqui, ó! É, mas não antes de escada! Olha! Que tipo de ação! Vai entrar aqui, ó! No portão vai bater! Ah, é! No portão do banco! No portão do banco! Caramba! Nossa, teve tão ruim mesmo! Que rápido, né? Muito rápido! Bateu lá no portão, ó! Nossa, foi muito ruim! Sabe o portão do 08? 04? Bateu! Bateu! Tá lá armando lá! Quem vai atravessar? Ah, mas ninguém! Já era! Não, só se tem seguro pra não ir ali, ó! Tem um pedaço de pau aí pra gente ver, ó! É um rio! É um rio! É um rio! É um rio! Meu Deus do céu! É! Bateu! 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 Bateu ali, ó! Bateu! Ali, 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 ó! Ali, ali também tem um carro preto, um cinza que fechou ali, bateu, ali bateu! Ó, o preto que tá ali no cantinho, lá, batendo coisas do banco, lá! Ó! Tá vendo? Nossa, tem carro no meio da rua, tá vendo ali, ó! No meio da rua do Farol, ali, ó! Nossa senhora, tá... Olha lá! É, tá feio, cara! E o do Douglas? Tá feio! O do Douglas tá aqui embaixo, se tiver, já era também! Caramba! Você filmou o carrinho descendo lá, a dança? Não, eu tomei um tretinho! Nossa! Olha aquele... O cinza vai também, ó! O cinza ali, ó! O cinza vai, o cinza vai, não tem como! Vai, vai... Vai embora, vai, mas tá tomando, tá tomando! Vamos nadar? É, ruim! Vamos nadar! Que judiação! O que moto? Que moto! Eu vim de barco! É, ó, ó! Hoje eu preciso de maquiagona sua, hein! Ah, tá! Onde você vai, de barco? De barco, eu sei! Hoje é barco, hoje é barco! É! Olha o seu barco! A Ana... Vou parar! O que você dá a risada, dá o pai... Eu enxu! Eu enxu! Eu enxu! Aqui... É, Jesus! Já dá risadinha, dá risadinha! Dá risada! Ou tô...